Nesse último sábado, dia 12, estivemos participando da Ultramaratona Desafio da Chapada do Araripe, onde nessa corrida teve a sua distância de 52 km. Foi realizado na cidade da Barbalha, com a largada em cima da Chapada do Araripe. A gente percorremos várias trilhas da Chapada e passamos também pelo centro da cidade. E nessa competição o nível estava muito bom, porque tivemos atletas de vários estados daqui do Brasil. E graças a Deus eu tive o prazer e a oportunidade de ficar na segunda colocação geral da prova e ser o melhor cearense. E agora vamos continuar treinando para a gente participar da Maratona Internacional de Natal, que vai ser realizada agora em maio, tendo a sua distância de 42 km. E também vamos participar também na tal da Ultramaratona de 24 horas, que também vai ser a sua distância. Lá não é distância, na verdade é tempo, né? Você tem 24 horas para percorrer a maior distância possível. E se Deus quiser a gente vai lá participar e representar bem a nossa cidade, o nosso bairro e o nosso projeto, a nossa escolinha de atleta em força flex. Sobre os apoios, Claudiano? É, infelizmente aqui dentro da nossa cidade eu não estou tendo nenhum tipo de apoio, né? Inclusive a minha participação desse evento que aconteceu agora no último sábado foi possível com apoio de alguns amigos, né? O dono da equipe do Rony me deu a minha inscrição e um amigo meu me dando uma carona para facilitar mais a minha participação, né? Pois, sem essa pequena ajuda não seria possível a minha participação nesse evento, né? Qual o seu sonho, Claudiano? Rapaz, o sonho de muitos atletas é ganhar dinheiro e ter fama, né? O meu sonho é, como eu sou um atleta aqui, uma pessoa que eu vim do sul, né? Criança, e venho com quase 30 anos fazendo trabalho no esporte aqui dentro do município, do município do Crato, né? É ter simplesmente o reconhecimento pelo poder público, né? E pela população cratense O que é isso?